Tem coisas que eu acredito, outras não. Abre mais, Vera, por favor, querido. Tem coisas que eu acredito, outras não. E é uma outra repórter gravar. Falei, não, é minha. Eu quero ir. Ah, mas é longe, hein? Não tem medo de trabalhar? Nunca tive. Trabalho desde os 9 anos de idade. Só que a casa dele, Geraldo, vocês vão ter que estar no meio de um mato. A casa está enterrada por uma plantação, porque... Falei, eu vou. Uma das mais incríveis histórias. Essas histórias, ah, Geraldo, fantasma não existe, espírito não existe, não. Tu vai acompanhar agora comigo uma história. Só que é uma história real que aconteceu. Não é lenda. Se fosse lenda, eu te falava, ok? Gente, é lenda urbana, acreditem ou não, é com vocês, mas não é lenda. É uma história real de um cônsul, de um ex-cônsul da Noruega e da Suécia, que viveu aqui no Brasil. Vou repetir, ele era um cônsul da Noruega e da Suécia no Brasil. Ele viveu em Minas Gerais há quase 200 anos. Só que até hoje é um mistério. A morte... É uma história real. Ele morou lá, eu descobri a casa dele. Nós desenterramos a casa dele. Conheci um cemitério onde possivelmente ele está enterrado. Que ele pode ter inventado a morte dele. É uma história louca. E se ela dura 200 anos, o homem que falsificaria dinheiro e teria enganado muita gente, vivo ou morto, eu fui investigar este mistério de perto, numa história que vai prender você, do começo ao fim. A partir de agora, vocês mergulham no tempo comigo para acompanhar, no silêncio desses vales de montanhas aqui nas Minas Gerais, uma das mais fantásticas, enigmáticas histórias que Minas guarda. Por essas terras, num século passado, um homem muito poderoso. que nasceu em Estocolmo, ganhou fama, poder e dinheiro. Afinal, naquele século, 1800, quem detinha o poder político de qualquer cargo, engraçado, hoje é a mesma coisa. Mas naquela época, era muito mais. E eu vim buscar o mistério, dois grandes mistérios. o mistério de uma máquina de fazer dinheiro e o mistério se um homem realmente, naquela época, morreu ou forjou a própria morte. Ele residia exatamente nessa propriedade. Era dono, naquela época, de mais de 50 alqueires de terra, um poder valiosíssimo. Naquela época, a terra valia muito. Ainda prevalecia no Brasil, claro, a escravidão. Nesse local, há dois cemitérios, dos escravos e das crianças mortas, e também o local onde esse grande personagem, que hoje eu vim resgatar e contar a história dele. A história de um conde. A história de Lourenço Oeste. A história desse homem se mistura a um dos grandes mistérios das Minas Gerais. A história desse poderoso homem que viveu exatamente aqui. Eu estou na propriedade que pertenceu a ele. Ele foi o primeiro cônsul da Suécia e da Noruega no Brasil. Tinha muito poder. Veio para cá com o apoio do governo estrangeiro e também da própria Noruega. Veio para abrilhantar os negócios e estreitar os caminhos financeiros entre os dois países. Afinal, o Brasil despontava naquela época uma sua grande economia agrícola e também industrial. disseram, olha, o Brasil é um caminho muito rico para nós termos um estreitamento, uma aliança política para, quem sabe, extrair do Brasil terras, mão de obra, pois que, porque a escravidão na época aqui era muito intensa e extremamente barata. Mas a história dele é uma coisa impressionante. Quando eu comecei a estudar a história de Lourenço Westen, pode ter sido o primeiro grande conto da história envolvendo o golpe do Brasil. O Brasil já começava a ser explorado. O Brasil já começava a ser cercado por estrangeiros naquela época que, de olho em terras ricas, via aqui no nosso país a chance de se tornarem milionários. Lourenço Westen mantinha amizades muito fortes. Era uma pessoa extremamente solitária. Não gostava de visitas, tinha poucos amigos, mas era um homem que mandava muito. nós estamos onde ele morava. Logo ali, que nós vamos entrar daqui a pouco, tentar entrar, são as ruínas da sua mansão. Deixou no testamento que queria ser sepultado aqui. Não queria ser levado em nenhum cemitério cristão. Formou um cemitério particular, aonde já eram enterrados seus funcionários. Nós vamos nesse cemitério que está debaixo daquela árvore. Daquela gigante árvore testemunha da história. De um homem que pode ter dado um golpe. Exatamente. O que aconteceu? Isso que eu vou contar a partir de agora. O cônsul, na época, detinha um poder muito grande. Criava gados aqui. Será que ele realmente morreu naquela época? Ou foi apenas um golpe? Ele próprio provocou a sua morte. Foi acusado na época de roubar o governo brasileiro. Na época, lá, exatamente lá, o local onde ele estaria sepultado. historiadores, depois da sua morte, apontam o seguinte, que o conde Lourenço Westen, que fez família aqui, filhos, teria dado um grande golpe. Teria tentado lesar o governo brasileiro na época, e esse local teria sido seu refúgio, o seu esconderijo. Aqui, teria sido local, nas Minas Gerais, ainda na época, região, município de Caldas. Nós estamos próximos, inclusive, daqui. O posto de Caldas deve estar 200 quilômetros daqui. Então, na época, exatamente na época, apontaram para o conde esse local como um refúgio importante para ele. E ele investiu nessas terras. Aqui tinha gado, tinha muita coisa. Com ele, o segredo, com ele, o segredo, de uma máquina que faria, cunharia, moedas falsificadas. Exatamente, o conde teria uma máquina que fabricava moedas falsificadas. Logo, isso se espalhou por toda a região. O conde Westin se isolou completamente. As ruínas da casa dele, elas estão aqui, vocês vão ver, o cemitério dos escravos e aquela árvore, o cemitério lá em cima onde ele estaria realmente enterrado. Ele era uma pessoa enigmática, estranha, tinha poucos amigos, não era uma pessoa de bom relacionamento, mas os poucos amigos que tinha, ele detinha o poder com esses poderosos. No chicote, Chico, aquele homem pode nos ajudar. A família dele, depois da morte, a fazenda foi abandonada por volta de 1900. O conde morreu. Existem três prováveis hipóteses para a morte do conde da Noruega e da Suécia no Brasil, Laurence Westin, que teria dado um golpe e teria tido uma máquina de dinheiro. Essa máquina de dinheiro teria sido jogada fora, teria sido abandonada e jogada num riacho. Aliás, muita gente procurou essa máquina de cunhar moedas falsas. Dizem que essa máquina inclusive deve estar por aqui. O conde morreu, ficou muito doente, passou décadas doente, décadas, décadas, e viveu aqui isolado e até fugido da época da investigação do governo brasileiro, que apontava a ele como um golpista. Ficou isolado, aqui ninguém entrava. Três prováveis causas da morte, que ele teria vindo aqui se cuidar, porque estava tuberculoso, essa região era uma região fria, para tuberculose, o tratamento era bom. Que teria vindo aqui para investir em gados. Quando morreu, suspeitaram que tinha uma cruz de bronze, exatamente uma cruz de bronze, que eu vou mostrar. vocês. Tem até aqui o livro, o livro conta até aqui. Conforme a lenda, neste local, o cônsul teria jogado a máquina de cunhar moedas falsificadas. É uma cachoeira que nós vamos tentar chegar até ela. Inclusive, tinha uma cruz que misteriosamente desapareceu. Uma cruz de bronze que tinha sobre a cova dele, com o nome dele. ali. Essa cruz desapareceu, ninguém sabe. Ninguém. Aliás, foi um pedido dele, uma ordem. Ele teria morrido nos braços do filho, que na época tinha 13 anos de idade. Dizem que esse local é mal assombrado, que ele estaria ainda por essas terras, muita gente morta aqui, enterrada, nesse cemitério. mas também que o conde teria forjado, porque falaram que ele teria se matado. Tem a história, a história conta que o conde teria tirado a própria vida, mas depois apontou-se uma outra hipótese, que ele teria forjado a própria morte para fugir de uma investigação ou até mesmo de uma prisão. Será? Dizem que esse local guarda muitos mistérios, mistérios, histórias que ele ainda ronda aqui. Tem gente que não gosta muito de vir aqui. O que eu sei a respeito é o que meu pai falava. Então, inclusive, muitas pessoas vinha até a propriedade do meu pai, que é pouco de novo daqui, pedir para escavar, para achar esse bendito pote de ouro e essa máquina que ele teria feito, cunhado moedas. era uma máquina para fazer moedas. Fazer moedas. E ele teria enterrado essas moedas ou no cemitério ou ao redor da casa. Que nós vamos verificar. E teria jogado a máquina no cachoeiro. Só um minuto, lá em cima tem um cemitério. Tem um cemitério. Mas ele teria se enterrado onde? Lá no cemitério, tinha lápide dele com a cruz, até pouco tempo estava lá. ela foi tentada um roubo em cima dela e dinamitaram. Ela era fundida com estanho ou chumbo num bloco de pedra. Foi dinamitada essa pedra e ela foi roubada. Mas foi arrecadada pelo rapaz que tomava conta da propriedade e levada para o posto fundo. Daí, até agora, nós não conseguimos descobrir onde que era o paradeiro dela. Quais são os mistérios dessa fazenda? É o que o pessoal conta, que se teve um caso de mal assombrado, que ele aparecia por causa de ter muito escravo, mas isso tudo é lenda. O fato é que ele não chegou a terminar a casa, segundo meu pai. Ele veio com o escravo e desapareceu com o suicídio, provável suicídio dele e desapareceu e não deixou descendente ou coisa assim que possa contar essa história. Era uma pessoa muito poderosa na época, né? Certamente, né? Certamente, porque ele veio para cá para o intermédio de alguém poderoso lá de Caldas, inclusive lá em Caldas que tem um quadro muito valioso de um pintor, não sei se holandês ou sueco, na igreja matriz do lado por ele. Nós vamos entrar onde agora? Vamos entrar aqui e ver se conseguimos chegar. É até a residência dele, é isso? Bem, olha, peço meu auxiliar por favor aqui. Só peço que o senhor vai devagar. Você vê que ele vai ter que... É realmente uma mata fechada. Para que você entenda, ele se refugiou aqui, na verdade, nessa fazenda. Eu peço para o senhor ir mais devagar, por favor, para me acompanhar aqui, por favor. ele se refugiou nessa fazenda. E aqui, nesse local, ele teria trazido uma máquina onde falsificava moedas, né? Onde ele falsificava moedas. Já deu para ver uma aranha aqui, que dá grande ainda, viu? Que dá grande. Toma muito cuidado porque a gente percebe que é uma mata bem realmente fechada. Então, para ter cobra, essas coisas aqui, é muito fácil. E vocês vão ver agora uma coisa impressionante. A casa que ele teria começado a construir. Ele pediu em testamento que queria ser sepultado aqui. A informação que nós temos é que na época a transação de um cônsul, o papel de um cônsul na época era realmente trazer informações lá para Noruega, para Suécia do Brasil. O que o Brasil estava investindo, como estava ganhando dinheiro, onde é que estava tendo esse dinheiro no Brasil, qual situação aqui era mais rentável. Diferente de hoje, do papel de um cônsul de hoje, que é um papel diplomático, da participação amigável e também econômica e diplomática entre países. Naquela época era diferente. E esse cônsul foi acusado de dar um golpe e tentar lesar o governo brasileiro. Aí ele veio para cá. Consigo trouxe essa máquina, teria essa máquina que ele teria enterrado essa máquina de cunhar moedas falsas, ou teria enterrado aqui, ou jogado de uma cachoeira que se o tempo ajudar, que está fechando aqui, nós vamos chegar até lá. Fala uma coisa para mim. Nunca mexeram? Nunca mexeram? Por favor. Nunca mexeram na... Nunca em uma investigação profunda, histórica, de mexer para ver se realmente tem um corpo lá na cova dele? Isso eu não sei. Buraco teve muitos. Fizeram muito, mas atrás desse bendito pote de ouro, de moedas de ouro, e de alguma fortuna que ele tenha enterrado. Mas o assado, essas coisas, eu nunca ouvi falar. Acharam muito o assado é de criança. Criança. Foi muito errado porque após a morte dele, os anjinhos, segundo, por não precisar ser registrado a morte, o pessoal da região aqui enterrava as crianças nesse cemitério. Não precisava ir em cartório nem nada. Aqui é só, nós vamos ver somente a... A casa não chegou a ser construída? Construída totalmente. Ele morou nela. Ele morou aqui? Ele morou nela. Não, é incrível. A gente já consegue ver. Vem atrás de mim aqui, Chico. Ele morou. Ele ficou saltando uma varanda em cima que não conseguiu... Ele não terminou essa varanda. Olha, o que que ela é? Pedra mesmo? É, o primeiro pavimento dela é de pedra, de bloco de pedra. Pedra nativa. É uma coisa que também... Porque essa pedra veio trazer de mais ou menos 10 quilômetros de distância. Ao redor aqui não tem pedra, não existe. Imagina, então quer dizer, escravos, né? os escravos. Dá uma olhada lá, já, Chico. Você consegue ver. Você já consegue ver parte da residência. É incrível isso. Meu Deus. Existe a história, realmente. Senhor, por favor, hein? Vamos ficar bem atentos aqui pra ver quem tá no meio do mato fechado. Hã? O que é dolorido? Tem esse. Esse aqui é espinho, espinho dolorido, né? Ah, é. Posso me avisar? Vamos devagar. Qual espinho aqui é? Esse aqui, ó. Esse aqui é espinho de jacu. Espinho de? Espinho de jacu. É bastante dolorido. É, dá uma olhada aqui, ó. Espinho de jacu. Tá, cuidado aí, minha equipe. Espera só um minuto, só, por favor. Vem cá, perto de mim. Olha aqui. Chegou. Olha isso. Aquela, aqui, o primeiro pavimento é de pedra e o segundo taipa. Taipa é um material usado terra batida. Feito antigamente, punha uma tábua de laje. Como se faz concreto armado? Hoje, só que é de barro. Gente, olha isso. Vocês estão vendo, inclusive, a janela aqui. as paredes após o primeiro pavimento da casa propriamente dita era barro amassado e socado, socado, inclusive, era de broco, assim, por uma tábua. Eu cheguei a ver pés de criança, de pessoas mais menores, que socado com o pé. E socava, assim, com o barro. Tipo, o mesmo processo de concreto, só que era com terra e capim, capim picado. Aqui você vê, você vê agora aqui, meu cabelo, abaixa, tá vendo a janela aqui? É uma janela. É como se, quer ver, deixa ele tentar abrir, dá licença, Chico. Dá licença pra ele, que ele vai tentar e tem que ser assim. Aí isso, melhorou muito. A gente tá contando com a ajuda dele, que tá sendo fundamental, mas veja só agora, quer ver? Essa aqui, a residência do Conde Weston. o homem que se tornou um inimigo político do Brasil, se refugiou, aqui falsificaria moedas, era dono dessa mega terra que nós estamos e ele construiu, na verdade, um verdadeiro, agora sim, olha aqui, as ruínas da casa do Conde e as histórias que se contam, que se ouve por aqui dessas verdadeiras lendas é que ele ainda estaria aqui. Onde está esse pote de ouro? Teria forjado a própria morte? E essa máquina, ele era uma pessoa que não acreditava em ninguém. Eu li sobre a história dele. Era uma pessoa que não passava. Olha aqui, eu tô colocando a mão na história do Brasil. Imagine essas pedras, olha o tamanho dessas pedras, trazidas na época por escravos. Trazida na época por escravos. Continuamos aqui a nossa caminhada aqui. Vamos tomar cuidado aqui, gente. É só espinho, Se encostar dói muito. Vem comigo aqui. Eu peço para o senhor ficar bem perto aqui. Que o senhor é o nosso... Onde que a gente entra pela casa ou como? Vamos entrar lá isso aqui, a entrada da casa na parte... Olha, vai começar a chover. Nós vamos entrar... Vamos acelerar. Olha, isso aqui tinha aqui no departamento. Aqui tinha o muro, certo? Onde ficavam os escravos. Era a senzala. Era nesse aí, tem o resto de construção, certo? Tem o resto de parede aí que era a senzala. Nosso câmera vai buscar agora aí. Deixa eu ver agora aqui. E para complicar, não tem como voltar agora. Vamos ter que contar com a ajuda do céu. Está começando a chover. Vai devagar, Chico, e olhando aí, por favor. A história do Brasil. Dá uma olhada. Parte da senzala, claro. Isso até mil... A fazenda foi abandonada em 1900. Ele morreu 1º de julho de 1846. Olha isso. Dá para ver bem agora aqui, Chico. Vem cá, meu cinegrafista. Olha que coisa mais impressionante. As pessoas evitam de vir aqui porque dizem que todas as histórias possíveis de onde eu estou aqui você consegue ver bem. Olha só. Veja só que realmente você vê que era uma grande casa. e as construções... Para. Vem comigo, Flávio. Abre, Vera. Vai ter uma hora aí que eu entro dentro de um... Esse cara era muito poderoso. Era muito poderoso. Muito. E você viu que esse palacete dele hoje está uma ruína. E aí o cara falou o seguinte, Geraldo, você vai... Você vai entrar agora dentro do porão dos escravos. Gente. Eu achei que começou a me dar uma ânsia. É uma parede que tinha... Uma parede que existe lá com vários buracos onde ficavam as argolas para amarrar essas pessoas. Eu achei que eu ia desmaiar. Chegou uma hora que eu não vou mentir para vocês. Eu paro a gravação, corto a gravação, depois eu tive que voltar de tão mal que eu passei. Continue vendo. Veja só que realmente você vê que era uma grande casa. E as construções na época eram tão fortes, tão edificadas que você vê que não caiu. Que nada. Inclusive, tem muitas delas com caibro, com madeira. Essa madeira, você imagina que ela está aí há mais de 100 anos. Nós estamos agora dentro da... Dentro aqui da casa. E é só assim para entrar. Não tem jeito. Vamos entrar dentro da residência. Ele teria morado então nesse local. Por alguns anos. aqui é frequentado pelos escravos. Aqui? Tá. Então estaríamos quase aqui na senzara aqui também? É. Isso aqui fazia parte do coelho. Inclusive no cômodo adjacente ali existia. Tem testemunha que chegou a ver os grilhões de prender os escravos. Ali? Ali. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Vem cá, se você consegue abrir aqui para mim? Tem que passar? Não, olha isso aqui. Olha essa madeira. Essa madeira tem mais de 100 anos. Acredite isso que essa madeira olha como que era a construção. Olha só. É canjarana ou é cedro. É a madeira mais poderosa. É cedro, jacarandá, canjarana e... Não existe mais isso. Olha isso. A grossura dessa madeira. E como eles faziam. E pedra, você vê aqui, vai vendo aqui, pedra sobre pedra. Tudo isso, o conde que detinha esse poder e com os escravos e com os escravos aí ele ele já... Olha lá. Aqui era como se fosse um quarto. Você vê as paredes, olha. Né? Vai lá, Chico. Nosso cinegrafista vai até lá. O cara fez, na verdade, uma fortaleza aonde ele se escondia. Ele mandou construir aqui. O seu corpo está nessa propriedade. O seu corpo está nessa propriedade e nós estamos aqui entrando aqui dentro. Não dá, a gente não consegue. Mas era um cômodo, era um cômodo de uma casa. Mas a gente só não consegue. É um dos cômodos, porque essa casa aqui é... Era gigante. E de tão velho que é, nasceu árvore. Olha essa imagem agora. Nasceu uma árvore em cima da parede. Então vocês conseguem, mas isso aqui é... Tem mais de 150 anos. Mais de 150 anos. Agora, que dependência da casa era essa? Mas a gente não sabe. Sabemos que ele tinha uma máquina de fazer moedas, de fabricar moedas. Isso logo se espalhou. Tem também a história de que ele teria, teria matado ele, roubado essa máquina. E a outra grande história é que ele teria escondido tesouros, moedas aqui, porque era muito rico. E que essa máquina, ele teria também tentado esconder essa máquina ou jogar essa máquina aqui na região. A história conta, os velhos contam isso, que ele suicidou, enterrou o ouro e jogou a máquina na cachoeira para fugir da polícia. Para não achar prova, né? Contra ele. É uma das versões. Uma, porque tem três, né? Tem, tem isso. Uma das versões. A emoção é muito grande de estar aqui, de imaginar. O que tem do outro lado? Olha lá, o corredor onde se prendiam os escravos. Ele era considerado um cara fora o poder, era considerado um homem severo, que tinha... Aqui está ele. Uma das mais intrigantes histórias aqui das Minas Gerais. Ele aqui com 48 anos de idade. 48. Morreu. A história, uma das que teria morrido no colo do filho, pedindo o seguinte, para que... Eu tenho um pedido para você antes de morrer. Que você nunca compre e nem venda escravos. E que você não se torne um advogado. Pediu. Porque ele tinha muitas brigas, muitos litígios, com advogados. Isso a história conta. E o que vocês vão ver agora? É impressionante. Dá uma olhada naquele corredor e a árvore que se fez ao longo do tempo e do passado. Aqui seria... O local onde os escravos eram presos. se você não faz ideia, você que está me assistindo, que é estar num lugar desse e não tem como a gente não se arrepiar. esses buracos da pedra, as pessoas mais velhas chegou a ver, foram roubadas. Tinha argolões onde se prendiam os escravos. Tem que ver aí, esses aqui eram onde se prendiam os escravos. Tinha brilhões, né, argolas para a casa. Pega mais uma vez para mim, será que é isso mesmo? Você que é historiador, pesquisador do Brasil, se a gente... É, já está muito antigo, não tem... Não tem mais sinais de corrente, mas aqui ficariam... Foram aqui, argolas aqui, as pessoas ficariam... Então, dá uma olhada. Realmente faz nexo porque, ó, ficariam um do lado do outro. Por que esses buracos na parede? Não tem nexo esses buracos na parede? Não tem. Agora, olha isso aqui. Essa imagem incrível de uma árvore, de um tronco de uma árvore que brotou. Brotou, cara. Olha, ela ficou torta. Olha que coisa mais linda do mundo. E a perfeição da construção. E a perfeição da construção. Os próprios escravos construíram aquilo que seria o porão de castigo deles, né? Porque ele tinha acesso. Tinha uma escada e vinha nessa porta e não acessa. Aí, vem cá. aí você ganha um outro ponto aqui, olha. Na verdade, se escavações forem feitas aqui, muita coisa vai se descobrir. É preciso um investimento histórico do governo, interesse do governo em pesquisar um local como esse. Quantas pessoas que pisaram aqui no passado? Quantas histórias? Quantas mortes? quantos sofrimentos? Aqui também era um outro cômodo da casa porque, olha, lá tem parede. Só pra você entender. Só pra você entender. Lá tem outra parede. Aqui a parede que segue. Era muito grande. olha isso. A residência do conde que chegou a ser acusado de falsificar moedas, de tentar dar um golpe no governo brasileiro e teria se refugiado aqui, feito fortuna e que hoje esse local seria assombrado, seria cercado. Aqui seria o quê? Mais uma janela? Aqui será? Mais uma janela. E essa aqui era a metade da casa. um pouco menos da metade. A outra metade era aterrada em cima ali. Mas vamos ver se dá acesso. Ali já era num porão mais baixo, umas paredes eram de soalho, porém de pouco acesso em cima. Depois vinha a varanda que era a entrada propriamente dita da propriedade que era em cima. O chão será do quê que é? O chão terra batida. Era de terra batida. terra batida. Quanto poder. Caminhando de volta, fazer o sentido contrário agora pra continuar na nossa história. Daqui a pouco vamos no cemitério aonde... Aqui, ele fez o cemitério pra ele. Vamos ver o local onde ele está enterrado. E o local também onde ele teria jogado a máquina que durante décadas muitas pessoas tentaram encontrar, muitas pessoas tentaram procurar essa máquina, esse tesouro e esse baú de moedas. Esse cheiro gostoso do que que é, hein? É um cheiro... Não é... Não chega a ser eucalipto, mas... Não. É o cheiro de relva, né? É da relva, meio da mata. É a relva da mata daqui. Incrível. Alecrim, né? Alecrim. É uma residência que vocês estão vendo. Os buracos indicam que os escravos passaram por aqui. a energia que se tem desse local aqui ela é escorredor aqui. Lembrando que tudo isso aqui tinha até aliado que o tempo destruiu. mais energia imagina os escravos aqui sentados, dormindo, sendo açoitados, humilhados, conta dor. E... o local hoje é muito pouco visitado porque realmente dizem que se ouvem vozes pessoas que já viram inclusive teriam visto já uma pessoa aqui. Agora esses buracos aqui esses buracos são intrigantes. É demais isso. Onde estaria as... Por que esses buracos? Vai pra mim mais uma vez, Chico. Alguém tem explicação o porquê desses buracos? Então a explicação mais lógica realmente é que teriam as argolas, as correntes e as argolas aí na época. Você que é engenheiro olha essa parede. hoje tem maquita, tem tudo, né? Olha como eles colocavam na época. Olha. Olha a engenharia da construção, da colocação das pedras grandes sobre as pedras pequenas e vice-versa. Vê... Olha a inteligência. Isso em 1800 e tralala. Então a inteligência do homem no passado é gigante. E a natureza agora com essa imagem nascer onde funcionava como se fosse um corredor uma árvore em tronco vamos seguir a nossa expedição. Subindo agora quase que um morro e você vê que o paredão ele continua do outro lado. A casa realmente obrigado Ross por me ajudar. Boa. A casa realmente era grande. Vai lá Chico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar por vir aqui. Deixa eu ver. Isso. Quer ver só? Deixa eu abrir mais aí. E vocês vão ver. Agora sim Chico. Pode entrar? Qual é o nome da formiga que tem aqui? É a Correição. Uma formiga chamada Correição que falou que se picar é três dias de dor. Se a formiga picar é três dias chorando de dor. Pera aí. Olha a parede aí só à esquerda Chico. A parede da casa continua. Você imagine isso no século passado há mais de 100 anos atrás. Imagina isso? E olha os caibros da casa. Estão ainda intactos. as histórias que o conde ainda estaria aqui. As histórias de que o cemitério guarda. Vocês vão ver muita gente enterrada aqui. Porque na época era comum as pessoas serem enterradas, os poderosos, em suas casas. as histórias. Pera aí. O que que é? Vamos ficar antes. Aqui ela continua, tá vendo? Ela faz assim. Isso. E aqui tinha o varandado, certo? É. Conta-se uma história que após a morte dele, o abandono da casa, um senhor que morou aqui na casa era carreiro. Carreiro. Carreiro é que usa oito paredes de goi para puxar um carro, né? Então, antes que no dia de chuva era tão grande esse varandado que ele chegava e recolhia a boiada e desariava a boiada aqui dentro da varanda. E tão grande que era a varanda dele aqui. Era outra parte da casa. Que nem... Não parece que hoje o mato é diferente, né? Hoje o mato tá... Hoje tá tomado, hoje tá... Hoje tá diferente. Essa parte é a parte... Hoje tá diferente. Essa parte... Mas era de sualho também. Mas foi até errada com o tempo. Ela não tinha de chão a ter sido. Provavelmente a cozinha certamente poderia ser de chão, né? Olha lá no final você vê a madeira ainda. Quer dizer, a extensão da casa eu acho que ela tinha mais de 900 metros quadrados. Muito maior. Muito maior. Então poderiam... O poder desse cara. Esse cara mandava demais. E ele fez aqui como se fosse realmente um esconderijo. Teria guardado muita moeda. Só que as pessoas da época também não podiam imaginar que... Agora, por que que um conde fabricaria moedas falsificadas? Né? Sendo que ele já... Já era dono já de muito dinheiro de muito poder tinha muitos escravos e o grande mistério forjou o suicídio pra fugir? Realmente se matou? ou morreu nos braços do filho? Diante dessas três histórias, três hipóteses que se contam de umas histórias... De uma das histórias mais incríveis aqui de Minas Gerais. E o que acontece aqui? O relato de pessoas que dizem ver vultos durante o dia não durante a noite mas que você passa aqui e de longe por isso que eu vim até aqui e que de longe e que de longe e que de longe se veria o vulto que seria do conde. Ainda solteiro com 45 anos de idade em 1832 o cônsul decidiu se casar por procuração com uma conterrânea sua que em solo brasileiro seria Cristina Beata natural da Suécia com descendência francesa. 15 anos mais moça ela veio para o Brasil cerca de um ano depois de ter se casado e logo ficou grávida. O filho único de Lourenço nasceu no Rio de Janeiro em 9 de setembro de 1833 e agora onde nós vamos entrar mais uma vez viveu com a sua família. Era um cara tão estranho que disseram que ele tinha até uma luneta que ele ficava vendo lá de cima para ver se tinha gente de fora vindo. Se isolou completamente. Mas por que que alguém por que que alguém que na época tinha inclusive amizade com padres gente poderosa da época teria escolhido um lugar como esse investido tanto dinheiro e construído um verdadeiro palácio no meio de uma propriedade que nós sabemos linda mas no meio do nada aqui estaria fugindo do seu refúgio. Por que escolher o sul de Minas? Por que? São histórias ou ou realmente alguma coisa a gente nunca vai saber nunca mas só sabemos que aqui viveu o primeiro cônsul da Suécia e da Noruega no Brasil e que a história de hoje conta que ele ainda estaria por aqui. Na época existia um jardim muito lindo aqui um jardim maravilhoso muitas flores tanto que deu o nome Campo dos Jardins que chama Exatamente chamava Campo dos Jardins aqui e aí agora vou mostrar uma foto vem cá Chico que nós encontramos aqui nesse livro de histórias é que o mato tomou conta há mais de 5 anos aqui não tem gado então agora dá uma olhada as ruínas era aqui né essa aqui né olha aí veja só a foto olha que incrível agora tá tomado você vê que toda aquela área todo aquele mato alto aqui era a residência do conde ele ficou doente durante muito tempo vambora vocês vão conhecer agora o cemitério ele se isolou de tal forma de tal forma que ele criou uma propriedade de fuga de esconderijo repito por que o cara fez isso na época com tanto lugar para ele ir dinheiro e a quantidade de dinheiro vou falar em quantidade olha só a vista as terras aqui perder de vista tinha muitos escravos aqui esse livro que eu vou ler agora aqui olha que coisa interessante vai indo Chico nós estamos só vira agora vira virou olha só para aí Chico exato aí é um cemitério aonde você está vendo aonde você está vendo aí é um cemitério aqui é o cemitério que nós vamos levar e tem uma pessoa lá que vai contar para você as histórias de assombrações e casos que pairam sobre o chocóre aqui da região olha só o que diz aqui vocês acham que é brincadeira vamos andando eu vou lendo aqui para vocês eu vou lendo aqui o conde estaria enterrado lá nós vamos ver inclusive o jazigo dele vem cá comigo Chico em depoimento ao autor e sempre andando só com auxílio aí por favor aí o nosso cão vai cair que o terreno aqui é sinuoso em depoimento ao autor do livro a cozinheira Sebastiana da Paz ainda hoje vive e radicada em Machado Minas Gerais e descendente de escravos que viveram aqui nessa fazenda contou um pouco da vida no cativeiro eu conversava demais com a minha avó ela me mostrava as marcas no seu corpo e ele me levou até o local onde morava quando era escrava no porão da casa naquele porão lá que nós estivemos ela foi ama de leite da fazenda Jardim em Poço Fundo que é onde nós estamos aqui mas isso depois da morte do cônsul a fazenda era de outra gente quando soube da lei Áurea ela morava lá ainda ela estava comendo feijão preto angu e canjiquinha numa gamela quando chegou alguém dizendo a lei Áurea chegou acabou a escravidão todos estão libertos acabou a escravidão lei Áurea princesa Isabel enfim olha isso através da avó dona Tiana soube também detalhes dos escravos pelo seu depoimento os negros os negros eram acordados antes do dia clarear e nas maiores fazendas faziam fila para serem contados pelo feitor cada qual recebia uma dose de pinga e outra de café preto ingerido após uma oração eles almoçavam e jantavam bem cedo a comida era servida em cuias ou gamelas na roça mesmo geralmente comiam todos os dias a mesma coisa feijão com gordura farinha de milho iangu e abóbora raramente raramente carne muitos deles inclusive essa senhora já com 90 e poucos anos nunca tinha experimentado ou comido arroz é só chegar nesse local e a transpiração já começa é uma coisa incrível escravos também teriam escravos também por favor escravos escravos também teriam sido aqui todos que morreram na época dele estão enterrados e pessoas que não tinha registro estão enterrados daqui a pouco o cemitério e a cachoeira onde ele teria jogado a máquina de falsificar moedas vocês não viram nada eu vou entrar no cemitério agora é uma história real olha só as ruins essa aqui é a foto real que foi tirada na década de as ruínas do conde olha só só que agora o pessoal até o prefeito alô prefeito aí da cidade isso aqui é história não pode deixar o mato tomar conta desse jeito isso é história do Brasil olha as ruínas onde o tal do consul aí morava onde eu entrei mudou muito e o cemitério só que ninguém sabe se o cara está enterrado lá que ele pode ter forjado a própria morte porque ele tinha uma máquina de fazer moeda moeda falsa aí descobriram e foram atrás dele só que ninguém entrava na fazenda muitos morreram aí olha pelas histórias existem mais de 100 crianças sepultadas nesse local que eu vou entrar mais de 100 por quê? nasciam os filhos de muitos escravos e ia sepultar onde? lá fora do cemitério teria ele forjado a própria morte? será? essa história continua Lourenço West ele tinha uma máquina de fazer moedas de cunhar moedas falsa entendeu diretor? e aí descobriram porque logo isso na comunidade se espalhou olha lá no castelo do consul ele tem máquina de fazer dinheiro três hipóteses para a morte entraram lá para roubar a máquina e mataram ele segundo suicídio ele teria morrido no colo do filho você que é historiador essa é a história verdadeira do Brasil e a terceira é que ele teria inventado a morte falou vamos fazer de ponto que eu morri me sepulta e faz um caixão vazio e enterra lá só que eu encontrei lá o túmulo dele ele mandou fazer vamos continuar vendo balança Geraldo jambu e abóbora raramente raramente carne muitos deles inclusive essa senhora já com 90 e poucos anos nunca tinha experimentado ou comido arroz é só chegar nesse local e a transpiração já começa é uma coisa incrível escravos também teriam escravos também por favor escravos escravos também teriam sido aqui todos que morreram na época dele estão enterrados e pessoas que não tinha registro estão enterrados daqui a pouco o cemitério e a cachoeira onde ele teria jogado a máquina de falsificar moedas todos que morreram na época dele estão enterrados e pessoas que não tinham registro estão enterrados o cemitério do ponte beijo esse rapaz que apareceu obviamente é um ser vivo vocês não viram fantasma não é uma das pessoas que que vai nos contar as histórias é por aqui que eu entro por aqui vamos lá me apoia aqui aqui o cemitério que coisa ai não dá pra gente pra gente imaginar quantas quantas pessoas estão aqui aqui enterrados vai lá Francisco Paz mas aqui é um cemitério muito antigo cemitério demais demais antigo demais eu peço agora ajuda ao nosso segundo o nosso segundo guia costumam visitar aqui e trazendo a segunda lenda até foi feita uma cruz em réplica dessa daqui que é a original a original é essa que nós estamos vendo essa aqui é a original fizeram até uma réplica e essa é a original que nós estamos vendo existem três hipóteses para a morte que ele teria cometido suicídio e segundo a lenda também e que ele havia forjado a sua morte devido aos crimes ou alguma coisa e segundo também que trouxe que trouxe as pessoas aqui são uma máquina de fazer moedas de ouro que ainda não se tem e essa máquina ou estava sepultada ou estava enterrada aqui ou ou jogada lá na cachoeira onde a gente vai ver depois e essa máquina pertenceria ao conde na época com certeza e que essa máquina produziria moedas de dinheiro sem ter colocado o ouro ela já produzia o próprio ouro isso que era isso na época correu muito aqui com certeza tanto que aqui havia várias escavações por todos os lados aqui no cemitério? aqui no cemitério na fazenda por todo o quanto é canto havia essas escavações o pessoal procurou em busca dessa máquina de fazer moedas de ouro e nunca foi encontrada? com certeza que não uma lenda uma lenda vejam só é claro que não existe mais marcas de cruzes aqui mas onde todo esse local onde nós estamos pisando aqui é um cemitério e a informação também é que crianças foram sepultadas aqui crianças recém-nascidas que ainda não eram batizadas que elas são consideradas por todos anjinhos que eles diziam na época eram pagões que ainda não tinham sido batizadas eram sepultadas aqui todas aqui nessa área então vocês imaginem a quantidade realmente e mais uma vez pedras né um pequeno cemitério cercado de pedras agora vamos tentar ver lá vamos tentar ver aqui Chico o que está escrito o que está escrito vamos tentar ali abaixando agora aqui aqui já Lars Lourenço Esten nasceu em não dá pra é Estocolmo né isso nasceu em Estocolmo depois fevereiro de 1800 falecido no dia primeiro e aí de baixo lá foi o cônsul da Suécia e Noruega no Brasil olha isso agora qual é a história real ele inventou a sua morte e fugiu com essa máquina de ouro e com todo a sua com todo o seu dinheiro realmente a história de que ele estava muito doente e teria morrido nos braços do filho de 13 anos e feito vários pedidos e deixou toda essa história pra trás inclusive a máquina e a máquina de fazer dinheiro que teria sido jogada numa cachoeira estará realmente o corpo dele aqui será que um dia a história do Brasil vai saber a verdade se aqui tem o corpo desse cônsul que foi pelo menos diante do relato dessa história que eu estou agora registrando teria sido um dos primeiros golpes econômicos ricos da região aqui das Minas Gerais essa cruz aqui ela é do que? é ferro? ela é o que? qual que é? por favor senhores rosa por favor era de bronze mas foi parece que com uma análise mais detalhada pode se observar que é de ferro fundido ou uma liga de ferro uma liga de ferro com algum material não propriamente de ferro puro por ela não ter sofrido corrosão durante esse tempo tudo então nós estamos no cemitério de pelo menos quantos anos? vamos lá vamos tentar 1830 1830 vamos fazer a conta para vocês terem uma ideia do valor histórico disso aqui que nós estamos mostrando vamos tentar aproximadamente quer ver? 1830 nós estamos em 2013 180 e poucos anos é 180 e alguma coisa de anos 180 esse cemitério tem exatamente 183 anos eu estou pisando o balanço geral está mostrando mais do que uma lenda urbana de que ele aparece por aqui aí acreditaram não vai de cada um com certeza criou-se também aqui uma lenda de que existia o fantasma não só do cônsul de outras pessoas que aqui foram sepultadas como escravos e outras coisas e isso já mas tudo não passou de uma lenda que foi que até hoje né tem ainda tem muitos que ainda creem que existe essa visões são uma história que ainda não foi contada uma história que ainda fica aqui uma dúvida sobre o lorenço vestim que ainda não foi definido não se sabe se paradeiro dele se ele forjou a morte se ele foi embora o porquê de tudo isso ou se ele está realmente aqui se ele está aqui realmente porém o que tem de concreto são as ruínas da fazenda e o cemitério o que prova que a história inegavelmente existiu não tem como fugir disso sem sombra de dúvida tem inclusive gente que foi relatou os antigos relatou para os filhos que chegou até nós essas histórias pelo menos parte dessas histórias chegaram até nós verdadeiras por netos e por avós de netos que chegou a presenciar de avós que presenciaram essas façanhas e o conde era muito forte na região de Caldas politicamente a região de Caldas era muito forte ele tinha um poderio dentro e fora da igreja dentro e fora da igreja enfim era um conso que tinha um poder extremo mas também que foi acusado pelo governo brasileiro de tentar de tentar com moeda falsa ficar rico e pelo jeito ficou nós nunca vamos conseguir diante desse mato hoje é mato mas a gente não vai conseguir nunca saber quantas pessoas foram enterradas aqui quantos escravos quantos filhos de escravos quantos filhos de mães que trabalhavam também nessa fazenda mas o cemitério que nós estamos tem 183 anos e que nós descobrimos no interior da querida Minas Gerais vamos agora na cachoeira aonde ele teria jogado essa máquina de fazer moedas e que muita gente já foi lá procurar com certeza muitas pessoas já foram atrás da máquina sem saber a veracidade dos fatos mas vão lá o que? procuram o que elas fazem? como elas procuram uma máquina que talvez ninguém saiba que existiu num rio? mas as pessoas sonham e isso faz com que as pessoas busquem o impossível e isso tem sido uma utopia assim como como poderia uma máquina de fazer uma moeda de ouro sem o produto então isso tudo não passa de um sonho isso aí é uma uma lenda mesmo que foi tão forte tão próxima da verdade que até pouco tempo atraia gente que estava atrás dessa máquina tanto que escavaram essa cruz em busca dessa máquina na cachoeira até que a procura foi menos do que aqui as pessoas vinham mais aqui em busca da máquina de fazer a moeda de ouro do que propriamente na cachoeira na cachoeira seria impossível devido a queda da água devido a altura as dificuldades que tem para ter o acesso agora aqui era mais fácil e as pessoas começaram a vir aqui atrás dessa riqueza desse vamos dizer assim desse tesouro perdido que estava aqui escondido aqui nos campos campos de jardins isso também a matéria continua 12h19 que história em geral eu fui até a cachoeira vocês acham que não ia? vocês vão ver que lugar que lugar incrível que lugar incrível aliás ontem estava eu comendo meu mamão né estava comendo meu mamão né e aí estava vendo o jornal e vi a folha ontem a folha de São Paulo deu uma página inteira daquela história do cofre nazista lembra lá do tatão? lembra lá da fazenda nazista? a folha deu que legal muito bom o balanço mostrou aí há três meses atrás há três meses duas e vinte essa máquina de dinheiro muita gente correu atrás que esse loco se espalhou pelo vilarejo não, olha o consul tem uma máquina essa máquina faz dinheiro moeda isso se espalhou na verdade esse cemitério foi quase destruído de tanto que escavaram eu encontrei ossos lá não ia filmar pra você tinha ossos lá escavaram porque acharam que ele morreu e que levou a máquina dele junto só que fizeram várias escavações nunca nada foi encontrado nada nada vocês vão ver agora o livro demorou demorei duas horas pra achar essa tal da cachoeira onde ele poderia também ter levado é um local incrível as imagens que vocês vão ver agora aqui e eu vou continuar viajando o Brasil contando essas histórias reais do nosso país tá é interiorzão mas interior de Minas aliás pessoal aí de de Poço Fundo eu comprei só quatro pacotes de café que o café mais gostoso do Brasil tá em Poço Fundo e eu não sabia que era tão gostoso eu quero mais alguém pode me mandar aí por favor é claro que eu vou pagar óbvio manda pra mim alguém aí eu preciso manda uns 200 falando sério manda uns 200 pacotes de café de Poço Fundo pra mim aí que o café é bom demais vamos continuar vendo a matéria balança vamos agora na cachoeira aonde ele teria jogado essa máquina de fazer moedas e que muita gente já foi lá procurar com certeza muitas pessoas já foram atrás da máquina sem saber a veracidade dos fatos mas vão lá o que? procuram o que elas fazem? como que elas procuram uma máquina que talvez ninguém saiba que existiu num rio? mas as pessoas sonham e isso faz com que as pessoas busquem o impossível e isso tem sido uma utopia assim como como poderia né Geraldo uma máquina de fazer uma moeda de ouro sem o produto assim então isso tudo não passa de um sonho isso aí é uma uma lenda mesmo que foi tão forte tão próxima da verdade que até pouco tempo atraia gente que estava atrás dessa máquina tanto que escavaram essa cruz aqui em busca dessa máquina na cachoeira até que a procura foi menos do que aqui as pessoas vinham mais aqui em busca da máquina de fazer a moeda de ouro do que propriamente na cachoeira na cachoeira seria impossível devido a queda de água devido a altura as dificuldades que tem para ter o acesso agora aqui era mais fácil e as pessoas começaram a vir aqui atrás dessa riqueza desse vamos dizer assim desse tesouro perdido que estava aqui escondido aqui nos campos de jardins isso isso também pode ter sido essas lendas foram criadas até para encobrir alguma verdade pode ser criou-se essa lenda de máquina de ouro e pote de ouro para esquecer de se ele realmente forjou a morte né então pode ser até para era um homem muito inteligente muito inteligente muito capaz e inclusive a visão essa a parte que toca ele de criar gado dessa região era uma coisa de futurista porque o Brasil importava charque da Argentina e do Rio Grande para as tropas do impédio então essa região é como era a região de Campina propícia a criação de gado na época aqui o cemitério e lá a residência dele você acredita nessa história que é real? não das assombrações mas de um homem que viveu aqui criou sua fortaleza sua fortuna e foi acusado de um golpe que ele carrega para sempre somos pegos agora de surpresa com uma forte chuva que dificulta agora o caminho da gente nós chegamos até a cachoeira aonde diz a história do ponte que ele teria trazido essa máquina de falsificar moedas e jogado nesse rio nessa cachoeira você vê que é um local distante da onde nós estávamos mais de 15 quilômetros em estradas assim dá uma olhada estamos gravando aqui no domingo duas horas da tarde a chuva que chegou forte mas isso não vai isso não vai dificultar o nosso caminho para chegar até o local imagina que muitas pessoas tinha gente que fazia todo esse caminho que vocês estão vendo olha lá Chico olha aqui visão maravilhosa as Minas Gerais vamos a caminho da cachoeira aonde o ponte teria jogado a máquina de falsificar moedas vamos devagar aqui devagar nós não chegamos ainda na tal cachoeira aonde teria sido jogado o ouro e também a máquina do cônsul mas no trajeto a gente encontra paisagens que parece coisa de cinema um presente para você ainda não é num plano bem aberto ainda não é não é ainda a cachoeira mas é a mesma água que vai desembolcar lá embaixo dá uma olhada que queda d'água mais incrível depois vamos ver se o Chico consegue subir um pouco mais para ver para mostrar para você lá embaixo acho que aqui por cima você consegue mais Francisco acho que aqui olha é incrível dá uma olhada a altura e ela corta o rio ela corta passa lá embaixo e olha onde vai isso procura ela vai indo vai andando Chico olha a fumaça não é a cachoeira ainda agora para a esquerda o nosso câmera vai vai até cair no rio e vai lá na frente Chico rapidamente olha lá olha o rio lá no fundo olha a paisagem montanhas e montanhas não adianta matérias como essa é só aqui no meu programa é só no Balanchos nós temos ainda mais 5 km pela frente até chegar no ponto do final da nossa reportagem antes esse presente para você finalmente nós chegamos esse é o ponto gente nós demoramos demais para chegar aqui a chuva dificultou abriu um pouco o sol agora demoramos exatos 2 horas e 40 minutos 2 horas e 40 de estrada de terra e chuva para chegar até aqui esse local como você sabe que eu gosto de desafios eu falei nós vamos chegar na metade do caminho pensamos em até voltar né Chico pensamos até em voltar diante da dificuldade ficamos parados 40 minutos continuamos 3 horas 3 horas para ter esse cenário maravilhoso foi aqui segundo a história que o conde teria vindo e jogado a máquina que o acusava de falsificação de moeda brasileira ele teria vindo aqui e nesse rio nesse ponto que agora o Chico passeia teria dispensado essa máquina que na verdade nunca ninguém encontrou é apenas uma história mas uma história que muitos acreditaram contudo que muita gente já veio até aqui teve expedições mas hoje uma empresa de água que toma conta aqui proíbe a entrada de pessoas o que faz muito bem porque a curiosidade trouxe o Brasil até aqui para saber se tinha ouro se tinha tesouro e a curiosidade que atrai a história que começou do outro lado da montanha termina aqui teria realmente o conde passado por essas terras e jogado essa máquina uma história que já dura quase 185 anos essa máquina já deve ter apodrecido não há mais absolutamente nada a água consumiu com tudo levou embora a água levou embora tudo menos uma coisa uma história que até hoje dura a água desemboca aqui embaixo nunca ninguém vai saber a realidade nunca se ele veio até aqui essa ponte nem existia na época claro mas esse rio esse rio já existia a água já passava por aqui é um cenário é um cenário deslumbrante é uma coisa mas olha você vê que realmente todas as pessoas tinham cuidado com o fio hein tinham acesso até o rio imagina naquela época se hoje nós já temos aqui imagine como caminhavam as pessoas na beira desse rio banho que tomavam e tudo mais ele segue olha você percebe que ele segue e vai embora várias quedas d'água que nós mostramos um cenário maravilhoso parece que é parece que é perto parece que é logo ali mas não é disseram que é 20 minutos de caminhada não sei se eu aguento vamos lá a informação é que o Conde teria feito todo esse trajeto o rio acaba seguindo seu percurso confesso a vocês que a canseira já vai tomando ponta as pernas pesam que foi uma reportagem muito cansativa muito a cachoeira que tem a queda da água forte depois ela vai se acalmando mas é realmente muito muito cansativo demais se o Conde veio aqui há 183 anos jogar essa máquina que eu incriminava olha aí olha que imagem vai descendo cuidado hein e nós vamos ter que passar nós vamos ter que passar por toda uma trilha olha aí olha a trilha lá em cima olha os bois dá uma olhada olha eu peço desculpa para vocês vou ter que dar uma vou ter que dar uma parada até aqui que eu não vou conseguir Chico caminho é teu vai embora prossegue o nosso celegrafista e a equipe técnica bateu o canseiro meu Deus do céu dá uma olhada depois de 20 minutos olha o que a minha equipe o celegrafista Francisco Paz consegue captar para vocês é lindo demais é único olha o tamanho essa mãe cachoeira meu Deus do céu o tamanho dessa mãe cachoeira vai Chico passeia por ela é incrível olha a quantidade é uma comporta é uma comporta a céu a céu aberto você vê a quantidade a quantidade de água a velocidade é uma imagem que parece não ser no Brasil mas é aqui nas Minas Gerais é aqui em Minas se você é em casa está arrepiado descomovendo você imagina eu e a minha equipe do lado desse presente dessa maravilha do céu abre isso Chico olha a imagem é aqui que o Conde teria buscado para largar o seu tesouro deixar aqui largar o seu tesouro deixar aqui tudo aquilo que teria conseguido a máquina a máquina de cunhar moedas teria jogado aqui olha se jogou não somente o tempo mas as águas levaram já não existe mais 183 anos se passaram e é daqui de frente com a cara da cachoeira verdade e mentira a história que o passado não apaga com imagens de Francisco Paz apoio técnico do Robson produção de Gustavo das Minas Gerais será que essa cachoeira testemunhou a história de um Conde que acabou roubando a moeda brasileira e jogando aqui uma máquina que muitos aqui tentaram encontrar somente ela sabe Geraldo Luiz para o Balanço Geral